A nossa vida é um carnaval A gente brinca escondendo a dor E a fantasia do meu ideal É você, meu amor Sopraram cinzas no meu coração Tocou silêncio em todos os clarinhos Caiu a máscara da ilusão Dos fielos e arrequinhos Vê, colombinas azuis a sorrir Láia, vê, serpentinas da luz reluzir Vê, os confetes do pranto molhar Desses palhaços dançando no ar Vê, multidão doida gritar Vê, turbinão dessa vida passar Vê, os belinhos dos gritos de amor Nessa orgia de som e de cor Lá, 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 A gente brinca escondendo a dor E a fantasia do meu ideal É você, meu amor Sopraram cinzas no meu coração Tocou silêncio em todos os clarinhos Caiu a máscara da ilusão Dos viejos e arlequins Vê, colombinas azuis a sorrir, laia Vê, serpentinas na luz de luz Vê, os confetes do pranto molhar Desses palhaços dançando o ar Vê, multidão colorida a gritar, lara Vê, do vilão dessa vida passar